Olha só, pessoal, o prazo para o alistamento militar, ele termina no dia 30 de junho, tá quase chegando, né? Dia 29 é sexta-feira que vem, então no sábado, dia 20, termina esse prazo. E pensando nisso, a tribuna do povo foi até a junta militar para esclarecer algumas dúvidas. Nessa reta final, tem muita gente que deixa, né, para o último momento e acaba, às vezes, perdendo o prazo, não sabe o documento que tem que levar. Então agora é uma reportagem de serviço para você que não fez ou conhece alguém que precisa fazer o alistamento. É o Tribuna na sua casa de hoje, assunto da Tribuna na sua casa. Vamos conferir. Eu recebi um convite para poder tomar um café e bater um papo com o pessoal aqui da Junta de Serviço Militar. Aqui em Joinville, você sabe onde fica a junta? É simples. No terminal rodoviário municipal, aqui na parte de cima, o acesso é por essa rampa. É muito fácil. Então a gente vai falar sobre isso, sobre a obrigatoriedade dos jovens de procurar regularizar a situação junto ao Exército Brasileiro. Vamos entrar? A junta militar é um órgão municipal que presta serviço às Forças Armadas. Eu fui recepcionado pela Zaira, a coordenadora, a Márcia, a assistente administrativa, e também o secretário de Proteção Civil e Segurança Pública, Paulo Rogério Rigo. Tomamos um café e conversamos sobre o alistamento militar. Bom, primeiro eu queria agradecer vocês por essa recepção, e o tanto quanto isso é importante a gente levar o conhecimento da população, principalmente dos jovens, sobre o alistamento militar. É um processo difícil na vida desses jovens ou é um processo simplificado hoje em dia? Hoje, é informatizado, sim, pode fazer pela internet mesmo, não há nem a necessidade de se deslocar até a junta do serviço militar. Muitos vêm por desconhecimento ou por alguma dificuldade, e aí são recebidos aqui, é feito o trabalho aqui pela nossa equipe. O serviço militar é uma lei obrigatória, existe uma obrigatoriedade do jovem, ele tem que, no mínimo, se apresentar, passar pelo processo de seleção, a maioria é dispensado, né? Uma minoria acaba incorporando as fileiras do exército, da marinha ou da aeronáutica, né? Mas é um processo simples, não dói nada, Matheus. Márcia, como que você vê esses jovens quando eles entram aqui? Quais são os questionamentos mais comuns por parte deles? Muitos têm a dúvida do alistamento, alguns querem servir, têm o sonho de servir, alguns não desejam servir, né? Mas o alistamento, que é o cadastro do jovem, tem que ser feito, para ele depois seguir a vida, na questão profissional, trabalhista, né? O alistamento precisa ser feito até o dia 30 de junho, para todos os jovens que completam 18 anos em 2023, independentemente do mês de aniversário. A coordenadora Zaira alerta para um detalhe importante. A gente vê aqui a dificuldade do jovem, ele faz todo o processo e não presta atenção na finalização. Então ele acha que está alistado e fica esperando o prazo e não aparece. Por quê? Porque ele não realizou o alistamento. Então ele tem que prestar muita atenção no final, que diz assim, parabéns, seu alistamento foi realizado com sucesso. É show de bola, está alistado. Agora, se não aparecer, por que o alistamento não deu certo? O processo, que é dividido em etapas, começa com o alistamento. A segunda etapa é a comissão de seleção, feita na sede do 62º Batalhão de Infantaria. Mas não para por aí. Aqueles que forem selecionados, pré-selecionados, eles vão acabar passando, alguns deles vão servir. Aqueles que forem dispensados, o caso aí entra novamente a Junta do Serviço Militar, fazendo o juramento à bandeira nacional, que mesmo ele não incorporando as fileiras do Exército, da Marinha e do Aeronáutico, ele vai fazer o juramento à bandeira nacional. A partir daí, feito o juramento, ele vai receber o certificado e dispensa de incorporação, que é um documento. A partir daí, ele está em dia com o Serviço Militar. O alistamento é obrigatório para todos. Há casos excepcionais em que é feito o processo para receber o certificado de isenção, conforme explica o Daniel Viana, agente administrativo. São casos específicos. Vamos, por exemplo, nós temos o cunho de saúde, né? A pessoa, por algum motivo, ela apresenta alguma incompatibilidade com a capacidade militar. Então, o que a gente faz? A gente abre um processo e encaminha para o comando, para o Exército fazer análise dessa situação. A outra forma é religiosa. Algumas religiões, elas não contuam símbolos. Por exemplo, a bandeira nacional, entre outros. Então, nesse caso, o que eles fazem? Eles abrem um processo da mesma forma, onde a pessoa faz uma descrição, a próprio cunho, dizendo que não tem interesse em servir. A gente monta o processo, faz a juntada documental, encaminha lá e também faz da mesma forma. O outro cunho é político, né? Politicamente, a pessoa não reconhece o Estado, não reconhece a nação, a bandeira. Ela também abre um processo específico relacionado a isso, né? Ela traz a documentação, a gente faz a juntada e define isso. Eu queria agradecer a atenção de vocês, essa receptividade tão especial. Dizer que eu fiquei muito feliz de estar aqui e, principalmente, de poder levar informação para as pessoas que acompanham a gente. Que legal, né? Um café com muita informação. E só para complementar essa reportagem que a gente assistiu, lembrar que você, que completa 18 anos esse ano, tem que fazer o alistamento até o dia 30 de junho. Então, é até sábado que vem. Atenção ao site alistamento.eb.mil.br Alistamento.eb.mil.br Faça lá o seu alistamento.